Fala meu povo zoeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal e desta vez peço para vocês que aumentem muito o número de likes, bora bater 100 likes no mínimo aqui pelo menos, beleza? E a informação é muito importante, uma informação urgente galera, Jonas, volante do Flamengo ex-Coritiba, está com sua venda acertada para a equipe Dual Ithar da Arábia Saudita, ou seja, o time da Arábia novamente passando a limpa no futebol brasileiro, o Aul Ithar irá contratar o Jonas por 3 anos, 3 anos de contato o Jonas vai acertar com o Clube da Arábia Saudita, beleza? O Jonas, que já vinha em uma sequência de partidas, 23 partidas atuando em 2018, vai acertar mesmo com o Clube da Arábia, está fechado, a negociação confirmou até o seu empresário, Jonas irá viajar nos próximos dias para o acerto do contato. Além disso, o Flamengo deve brecar a saída de Rômulo e o Lharão por um pouco de tempo, já que o Flamengo necessita a contratação de um volante novo para repor a saída do volante Jonas. Então, no momento, a princípio, Rômulo e o Lharão devem ficar mais um pouco na equipe de Bruneda. Então, foram essas informações que eu passei para vocês. Quem não foi inscrito, peço que se inscreva, deixe aquele like maroto, ative o sininho e tamo junto e fui!